O que se substitui corretamente o complemento verbal sublinhado pelo pronome L? Olha pessoal, emprego dos pronomes, qual é o teu nome? Lucas, quem não é o teu nome? Eu peguei um aqui, emprego dos pronomes, vamos lá agora O que você precisa saber sobre o emprego dos pronomes? Como complementos verbais Primeiro, são complementos verbais São complementos verbais Quem me diz quais são os complementos verbais existentes na língua? Quais são? Objeto direto Só tenho dois complementos verbais na língua, quais são? Objeto direto e indireto Objeto direto e objeto indireto O, B e O, I Aí você tem o seguinte, veja Normalmente são sempre objetos direto O, A, O, Z e A Agora, se você tem verbos que terminam em R, S ou Z Aí você vai ter O, Nó, Lás Aí você vai ter Nó, Lás Nó, Lás Ló, Lás Ló, Lás Ló, Lás eles, que é igual a eles ou a elas. Os demais complementos verbais podem ser OD ou OI, dependendo do contexto. Por isso que normalmente, raramente, eles não são cobrados. Então, a questão é simples, veja, buscar a felicidade, buscar a felicidade, preocupa certos conservadores, preocupá-los, buscá-la para ocupá-los. Localizará as raízes. Localizá-las. Sabemos. E aí E aí Então ele diz o seguinte De acordo com a norma gramatical O item que se substitui corretamente O complemento verbal sublinhado por um pronom de L Olha, aqui você vai parar a oração do verbo Parada a oração do verbo, você diz Buscar qual é a pergunta que surge O que? O que? Pergunta sem preposição Já posso dizer que é BTD? Não Porque tem que ter perguntas e Resposta Buscar o que? A felicidade Isso é BTD Isso é objeto direto Então eu vou ter que trocar por um desses aqui de cima Acontece que na hora de trocar O que você vai fazer? Esse verbo terminou em R Se ele terminou em R Está nesse grupo aqui Ló, lá, lá os lá O que eu vou fazer? Vou tirar o R Buscar lá E vou botar a felicidade Colocar lá Mas ao fazer isso eu tenho que acentuar o buscá-la Porque a oxítona terminada em R é acentuada Então vai ficar como? Buscá-la 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 E aqui na opção Na primeira questão tem Buscá-la O que é o nome? Ok Buscá-la 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 Vamos lá Preocupá Preocupá Certos conservadores Se você parar a oração no verbo Você diz Isso preocupa quem? Ou preocupa o quê? Preocupá quem? Já posso dizer que é VTD? Não Não Porque tem que ter perguntas e? Resposta Se preocupa quem? Certos conservadores Certos conservadores Então você E, V, D Preocupa Terminou com R, S, Z? Não Terminou com M? Não Então você vai botar onde? Por quê? Se são certos conservadores É masculino plural Então entra cá Então você diz Preocupá-os Depois Localizará as raízes Para a oração no verbo Localizará O quê? Já posso dizer que é VTD? Não Não Porque tem que ter perguntas e respostas Localizará o quê? As raízes Isso é VTD E as raízes é objeto direto Se é localizará Está no futuro Se está no futuro Existe ênfase de futuro? Não 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 poderia ser clítico jamais Mas se são as raízes Mas se são as raízes Você vai botar o quê? Localizará Olha Aí você vai deixar o lá E vai botar o pronome Mesoclítico Não Localizará Aí você pode botar o pronome Mesoclítico Mas no momento que você partiu aqui Terminou em quê? Em R Em R Está certo? Localizará E aí Não é essa daí Porque ele botou Localizará Elas Sabemos que é preciso E tenhamos visto Um momento Sabemos que é preciso Também é um objeto direto Também é um objeto direto Então se é um objeto direto Terminou em S Quando termina em R S Z Você vai usar o quê? Lá 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 E aí Ele diz Sabemos E qual é o erro Que ele diz Está quase certo Pessoal Está quase certo Só está faltando uma coisa Para estar certo Só o acento Só o acento Porque a oxítona Terminada em O É acentuado É o mesmo caso Essa daqui Buscar Está certo? Perfeito É uma oração Objetiva direta Não tem problema nenhum Você para a oração do Berva De sabermos o quê? Que é preciso Beleza Isso é um objeto direto Substituir por um pronom Normalmente Só que na hora de substituir Não era sabemos? Você tira o S Bota o pronome Mas é um oxítona Terminada em O Se é um oxítona Você tem que fazer Por isso Por isso Quando ele diz Tenhamos visto um momento Tenhamos no visto Está certo? Tenhamos no visto Aí De novo Olha pessoal Tenhamos no visto Mas o verbo terminou em B Em S Não é isso? Se o verbo terminou em S Não poderia ser Nó Ná Nós Nás Teria que ser o quê? Ló Lá Lós Lás Então Também Essa questão está errada E aí você vai fazer o quê? Aí você vai Anular A terceira questão Está certo? Isso é a mais certa Tem A mais certa tem Qual seria a mais certa? Tem 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 a mais certa A mais certa seria Seria aqui Preocupar-lhes Porque aqui Como ele não botou Um complemento Um objeto Um sujeito Para determinar Você poderia Considerar Com o complemento Como esse complemento Aqui Está sem preposição Tem que ser Preocupado Então Está certo? Então A mais certa ali Seria Talvez Botando uma preposição Aqui Mas A nova questão Porque aqui Também não pode ser Tenhamos visto Aí ele ficaria como Ruivo Tenhamos Tenhamos Então Anula Sem acento Ruivo Sem acento Tenhamos Tem Tem que ter Mas aí não Quer parar o cinto Não vai ter Aí fica Tenhamos Sem acento Sem nada Assinar Assinar a alternativa Em que o elemento Destacado Não é um aposto Anula